Olá, pessoal! Aqui é Tárcia Gonzalez, ou Vitória Fernandes, se você preferir. Eu estou hoje aqui na Transpérsia, onde tudo começou na época, lá atrás, do chefe secreto. E eu estou aqui hoje para poder pegar o pessoal de surpresa, mais ou menos igual o programa, sabe? Ninguém sabe que eu vi. E eu quero ir lá, na sala dos nossos motoristas, agora é o horário de almoço, para poder bater um papo com eles. Afinal de contas, isso aqui é o meu coração. Isso aqui me apaixona. Isso aqui são as minhas raízes, de onde eu vim. E que eu agora quero dar voz, através do projeto das estradas, onde eu estou fazendo as nossas lives com os motoristas, né? Que a estrada reflete a vida. A gente precisa de estar bem com a gente mesmo, a gente precisa de saber quais são as nossas dificuldades, porque na estrada da vida, a gente tem que estar bem, sabendo com onde que a gente precisa melhorar. Vamos lá, vamos fazer uma surpresa para todo mundo. E aí, tudo bom? Cadê o pessoal? Está aqui? Devem estar aqui na sala dos motoristas. Vamos pegar todo mundo aqui, ó, de surpresa. Sala dos motoristas. Vamos lá? Tudo bom? Como é o senhor chama? Marcelo. Marcelo? O senhor é motorista de carreta? Do Tuque. Do Tuque? Quanto tempo você está na empresa? Quatro anos. Quatro anos? Já me conhecia? Não, já ouvi falar. Já ouvi falar? Sim. Você já me viu lá no Chefe Secreto? Vi na reportagem. Até eu vi aquela menina, a Neuza, né? É, a Neuza, você conhece ela? Conheço. Seu pai jogando pelada. Ah, goleiro, né? Lá perto do aeroporto. Sei. Tinha um campinho lá de terra, os empresários iam tudo para lá, para ver a pelada, que tem e tal, e tudo. Olha, e o senhor pai me diz, eu nunca vi um homem para trabalhar assim, se tiver um filho dele, que tiver 10% do que ele faz, remota essa montanha. Gente, escutou isso? Repete. Se tiver um filho, uma coisa que eu falei com o Alfonso, se tiver um filho, eu sei que vocês cresceram bem a empresa. Quando eu entrei, não era assim. Mas hoje, se tiver um filho, bater a garra daquele homem, remota toda a montanha de Minas Gerais. Amém. Olha que presente, hein? Eu via dentro daquela garaca, aquela mão grossa ali, quando eu cumprimentava ela, a mulher era grossa demais. O senhor trabalha demais. A convivência com a gente aqui. Eu quero tirar uma foto com ela. Quer tirar uma foto? Nossa. Como é que você chama? Luiz. Luiz? No primeiro dia de serviço que eu dei um abraço nela, eu falei que a chefe secreta, viu? É dia 18, agora eu faço dois anos. Mas eu estou aqui pra poder ouvir de vocês o que nós precisamos de melhorar pra dar mais condições pra vocês trabalhar. Mais condições? É. Eu, no meu modo de vista, eu sou do Samão. Sei. Eu estou com a Magela lá e a turma do Samento com o Marçom e eu acho que precisa melhorar um pouco a comunicação entre os setores. Tanto do Samento, como do Transporte e os outros setores assim. Que bacana. Às vezes falha muito nessa parte de comunicação, um setor com o outro. Você que está assistindo minhas lives? Eu estou... Gente, eu não estou tendo tempo nem pra poder chegar e dormir direito. Mas eu estava no projeto. Final de semana, se eu pudesse assistir. Eu estava no projeto do Stop Car lá, então chegando cedo demais, chegando tarde demais, de casa, então eu estava com o limite. Mas eu vou começar a acompanhar. Pois é, acompanha, me segue lá nas redes sociais, tá? Cê Gonzales, tem LinkedIn, tem... Agora tem até que TikTok faz, velho. Muito mais. Eu estou até hoje, porque eu amo a empresa, gosto da empresa e trabalho no caminhão mais velho que tem aqui, porque eu gosto do caminhão. Ah, é? Não sai dele. Ele está aí? Está. O caminhão é de alimentação, né? Só anda 50 por hora. Mas é isso que eu quero. Eu vou sair de agonia mesmo. Ah, pra onde você vai? Vou pra São Luís. São Luís, que hora você vai? Eu vou sair daqui, vou pra São Paulo, carrego sexta, que está marcado sexta de manhã. Eu tenho que ir mais cedo, o caminhão só anda 50. Então, tem que ir hoje, amanhã, sexta, que eu estou lá. De lá eu saio pro São Luís do Maranhão. Que horas que você sai? Ele está fazendo só uma revisãozinha pequena ali, deve ser umas duas horas. Duas horas? Aí eu vou até uma parte aí. Aí eu dormo, de manhã cedo eu chego na Atibaia. Atibaia eu pego uns documentos lá. De manhã cedo eu saio lá no madrugado. Adivinha quem que é esse aqui? Todo mundo já sabe, né? Já sabe, com certeza. É o meu preferido, só não deixa eles escutarem. Não pode. Todo mundo com ciúme. Mas vai espalhar, não pode não. Não pode espalhar. Pode não. Mas agora eu vou ter que arrumar o outro preferido, que eu vou voltar a ser chefe secreto. Com certeza. Quero conversar com todo mundo. Isso é muito bom. Saber como que a gente pode melhorar. Você vai melhorar muito. Aqui e uma pessoa que tem um carinho imenso por mim, que eu tenho que agradecer todos os dias. Porque não tem uma semana que ele não fica sem me mandar uma mensagem, me ligar, saber como é que eu estou. Obrigada. E só a mãe também, como é que está, os meninos. Gratidão, viu, por você existir e estar aqui com a gente. Com certeza, estamos juntos. Te amo, viu. Também te amo.